O que ele não quer? Você estava com a câmera, não deixe muito assim no caminho. E a hora que eu dei esse daqui para ele, foi ele só... Vou dar esse daqui para ele. Entendeu? Ou esse daqui está assim. Eu vou dar esse. Aí vamos ver que ele vai fazer a mesma coisa. Sai para lá. Vai lá no carro. Não, ele já acostumou comigo filmando ele também. Não está olhando, qual que você vai dar? Não, estou, estou. Eu quero escolher o pão ainda, você viu? Ih, jogou de chão ainda fora. Ele não quer do chão, ele fica querido do chão, né? Né mãe? Não pode passar lá um que ele assusta. Mas na patinha dele ele deixa. Assim, não eu vim aqui fazer agora. Uhum. Só ele que eu dou... Você viu o código? Uhum. Oh, oh, oh! E aí, o que você está achando de dar a comida na mão do macaco? Ótimo. Tchau, tchau. Mas onde está a murcha? Tem. Pegue lá depois. Pegue lá depois. Pego. Todo está murcha? Está um pouquinho. Então, um pouquinho, então.